Ontem nós falamos aqui da morte do Sr. Jânio, que morreu afogado no Rio Paraná durante uma ação policial ambiental do estado de São Paulo. Nós acompanhamos o velório e agora a família pede, pede por transparência e quer realmente saber o que teria acontecido. Confira na reportagem. Muita comoção e tristeza durante o velório de Jânio Gomes do Nascimento, de 42 anos. O homem que teria ido pescar um peixe para comemorar o aniversário no Rio Paraná, próximo da inclusa da barragem hidrelétrica da CTG, morreu afogado. Durante a pescaria, o homem teria sido abordado por uma equipe da Polícia Militar Ambiental do estado de São Paulo, o que resultou no afogamento do trabalhador. Muito abalado, Fernando Gomes do Nascimento quer saber o porquê o irmão mais velho teria se jogado na água. Eu acredito que a polícia chegou ou não abordou ele do jeito certo, ou chegou com estupidez, diz que aquele policial de Castilho lá sempre foi maldoso. E eu não acredito que ele ia tentar pular ali, acho que ele foi no impulso, alguma coisa, ou no jeito que eles abordaram ele, alguma coisa, não dá para acreditar. Eu acho que três, quatro policiais, se fossem preparados, alguma coisa, eu conseguia tirar ele, fazer alguma coisa naquela água ali. Ainda de acordo com o irmão de Jânio, o homem sabia que o local era proibido a pesca e que neste período de defesa não é permitido pescar. Mesmo assim, resolveu tirar um dia de descanso e ir para o rio. Toda a ação policial aconteceu na manhã de quarta-feira. O que a família quer realmente entender? Por que quatro policiais deixaram o homem morrer afogado? A nossa equipe de reportagem foi até a sexta companhia da Polícia Militar Ambiental de Três Lagos para entender quais os procedimentos quando uma pessoa é flagrada pescando em local proibido. O comandante preferiu não gravar, mas informou que os equipamentos são apreendidos e a pessoa é encaminhada para a delegacia de Polícia Federal, já que o rio Paraná é de responsabilidade da União. No Jupiá, ninguém quis gravar conosco. Apenas alguns pescadores disseram que foi uma fatalidade a morte do homem. Mas todos confirmaram sobre a truculência aplicada pelos policiais militares da cidade de Castilho. A família, que se preparava para comemorar os 43 anos de Jânio, agora chora no leito de morte. O irmão, inconformado, não acredita que Jânio morreu. E não teria por que ele correr, cara. Não teria por que ele ter feito isso, pulado ali, sozinho. Eu acredito que teve outra coisa ali. Não foi. Ele não se jogou ali. Porque o que acontece? A polícia falou que ele chegou a tirar a camiseta. Como que a pessoa, na hora do desespero, vai tirar a camiseta para nadar? Você imagina você, você sair na correria? Você vai dar tempo de tirar a sua camiseta? Não existe isso. Não tem uma explicação. Nós entramos em contato com o Pelotão de Polícia Militar Ambiental de Castilho, onde os policiais militares estão lotados. Mas a comandante, Tenente Andréa, não quis pronunciar. E nos orientou que o Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo iria se pronunciar. Nós procuramos contato com o comando. E até o fechamento desta edição, não tivemos respostas. O caso será investigado pela Polícia Civil de Três Lagoas. Enquanto isso, a família pede transparência e quer saber o que realmente teria acontecido. Agora eu queria uma investigação melhor, procurar aquela CTG lá. Às vezes tem um monte de câmera lá, alguma coisa. Poderia ver algum delegado, pedir os vídeos. Com certeza deve ter algum vídeo, alguma câmera naquela usina ali. e ver o jeito que os policiais abordaram ele, do jeito que foi correto, se não foi. Peço desculpa se ele abordou certo ou se não abordou. Mas eu queria mais investigação disso aí, cara.